Salve galera, estamos aqui ainda na quarentena, cumprindo o nosso papel aí com a sociedade, mas não por isso vamos deixar de nos exercitar, cuidar da nossa saúde, manter nossa cabeça saudável também. Pra isso eu vou propor pra vocês um desafio galera, a gente vai fazer um treininho bem bacana. Eu peço pra vocês que antes de fazer esse treino, antes de começar na parte principal, faz toda aquela parte de soltura que eu sempre estou super acostumado a passar pra vocês. Quem me conhece já sabe o que eu normalmente passo, trabalhinho de mobilidade. Se você precisar de mais informações, vai buscar lá no meu canal do YouTube, você que está no On Demand já tem essas informações pro diazinho de mobilidade. Enfim galera, treininho bem legal. Antes de você entrar nessa parte principal, sente o seu corpo bem aquecido, bem forte, aí você já vai com certeza render mais na hora do vamos ver. O treino vai ser o seguinte galera, vão ser 13 minutos de unwrap. O que que é o unwrap? Unwrap é uma sigla pra gente fazer o maior número de vezes possível, os exercícios possíveis, né? Possíveis, os exercícios que eu vou propor durante os 13 minutos. Então, 13 minutos de treino, 5 exercícios e a gente vai fazê-los com o maior número de vezes que a gente conseguir. Certo? Esse treino vai ser o seguinte galera, o primeiro exercício vai ser a flexão de braço tirando a mão, que a gente chama, né? Então, o que que você vai fazer? Vai começar do chão, a mão tá fora do chão, pôs a mão no chão, flexão de braço. Tá? Flexão de braço. A gente vai fazer 3 repetições dessa flexão de braço tirando a mão. Logo na sequência, você vai fazer 8 repetições do Jumping Land, que é isso aqui, ó. Saltou? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenta chegar o seu joelho bem pertinho do chão, amortece o impacto, distribui essa força entre os dois lados, se equilibra no movimento, o movimento com o salto. Caso você não consiga fazer o Jumping Land, você faz a troca alternada, uma perna de cada vez, e conta 8 agachamentos aí, 4 em cada perna. Logo na sequência, você vai fazer 5 burps. Então, peito no chão, saltou. Peito no chão, coxa no chão, saltou. Caso você tenha que adaptar o Burpee, você vai fazer só a jogada da perna para trás, o Sprawl e o Salto. Certo? Então, ó, só joga a perna e vai para trás. Caso você não faça o Burpee, essa é a adaptação do Burpee. O próximo exercício vai ser o Canivete, deitado no solo. A gente vai estender os dois joelhos e encostar a mão no pé e voltar, tá? 4 vezes de Canivete. Caso você tenha dificuldade com o Canivete, você faz o Remador, certo? Abdominalzinho Remador. E o último exercício vão ser 7 L-Squads. Então, vamos agachar e voltar. Vou fazer o agachamento tentando quebrar paralelo. Então, 5 exercícios, o desafio está lançado. 13 minutos, faz quantas vezes você conseguir, me marca aqui para eu entender como vão ser. Então, 3 Push-Ups, flexões de braço, Hand Release, né? Quando você tira o braço e sai ela do chão. Logo na sequência, 8 Jumping Lunges, ou 4 trocas para cada lado do retrocesso. Logo na sequência, 5 Burpees. Depois, vamos fazer 4 Canivetes e depois 7 Agachamentos. O desafio está lançado. Espero que vocês curtam. Quero ver vocês fazerem e me marcarem com o número de rounds que vocês conseguiram. Depois eu falo quando eu fiz. Valeu!